Vamos ler esse salmo belíssimo, esse salmo poderoso, que é o salmo de número 91. Eu quero ler aqui, do 1 até o 16. E enquanto eu leio, você pode estar levando essa palavra para abençoar mais alguém, tá bom? Então, enquanto eu leio aqui, você vai compartilhando, você vai abençoando um amigo, um irmão em Cristo, um amigo do Evangelho. Salmo 91 diz a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua palavra poderosa. Meu amado, minha amada, eu quero chamar a sua atenção nesse momento, pois estamos no momento em que Deus fala aos nossos corações. Eu acabei de ler aqui um salmo muito conhecido, o salmo de número 91. Um salmo que muitas pessoas usam como um amuleto. como se o salmo, como se a Bíblia, como se o livro, a Bíblia, tivesse algum poder por si só. Algumas pessoas até acreditam que usar esse salmo e deixar a Bíblia aberta lá na sala, no salmo 91, isso lhe concede algum tipo de proteção. Muitos têm a crença de que aquele salmo aberto ali na sala pode trazer algum tipo de proteção. E eu quero dizer a você uma coisa. Não é o salmo em si, não é a Bíblia em si, o objeto, o livro que traz proteção. Quem te traz toda a proteção necessária é o Deus do salmo 91. Mas esse salmo, ele já inicia com uma condição, ele é belíssimo, ele é maravilhoso. Ele me dá uma paz quando eu leio, me dá um conforto, uma certeza. Quando chega aquela parte que diz assim, Ah, ele não permitirá que nada aconteça na tua casa. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Ah, meu Deus, isso me dá tanta alegria, me dá a certeza que Deus está comigo. Mas esse salmo, com essas belíssimas promessas, promessas que eu me agarro com elas e digo, Senhor, eu creio. Ele já começa dando uma condição. Ele já começa dizendo assim, escuta, esse salmo não é pra todo mundo não, viu? Esse salmo aqui, e é a coisa que precisa ficar bem clara, é pra quem ele se destina. Ou seja, pra você gozar dessas promessas, pra você usufruir dos benefícios desse salmo, a palavra de Deus me dá uma condição. Eu preciso, olha, primeiramente conhecer a Deus. Eu preciso me entregar a Ele. E eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Será que você está entendendo o que eu estou querendo aqui mostrar pra você nessa palavra? Veja como ele começa, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que está na presença de Deus. Aquele que está descansando à sombra do Onipotente. Aquele que conhece ao Deus Todo-Poderoso. Este salmo é para essa pessoa. Para quem conhece, para quem se entrega e para quem ama. Conhecer a Deus. Será que você tem dedicado os seus esforços para você conhecer a Deus? Daqui a pouquinho eu estarei nos minutos de sabedoria, mas me vem essa palavra ao meu coração, que eu vou trazer nos minutos de sabedoria pra você. A palavra de Deus me fala sobre livrar de todo o embaraço. A palavra de Deus me fala sobre se desembarassar, sobre abandonar o que está embaraçando a minha vida e a sua. Ou seja, são os empecilhos. São os atrapalhos que impedem a minha progressão na caminhada. E quando a gente pensa nesse embaraço, a gente pensa logo nos pecados clássicos, não é? Na prostituição, na mentira, no roubo, na homossexualidade. A gente pensa logo nos pecados clássicos que a Bíblia deixa claro. Mas a gente não consegue muito enxergar os embaraços do nosso dia a dia, que são as nossas preocupações desnecessárias, são as coisas que vão roubando a nossa energia. As culpas, os pesos que nós insistimos em carregar. Os embaraços da vida se referem ao tempo que nós perdemos com coisas fúteis, coisas inúteis. O tempo que você perde aí no seu celular, jogando joguinho, conversando besteira. Passando aí o feed e assistindo videozinho que não te acrescenta em nada. Pelo contrário, te corrompe, te deixa frio espiritualmente. Rouba a tua paz, te deixa vazio e podre por dentro. Isso é embaraço. Você já percebeu como você está embaraçado em relação ao tempo que você perde no seu dia? E como você fica procrastinando, ou seja, você fica deixando o que é mais importante para depois? Você já percebeu as vezes que você tenta se sentar para ler a Bíblia com o seu celular do lado, como o seu celular ele vence a batalha? Como qualquer mensagenzinha que chega te leva a um estado de curiosidade muito maior do que a curiosidade de conhecer ao Deus Todo-Poderoso? Você já percebeu como você considera o seu Facebook, o seu Instagram, as plataformas sociais, quaisquer que sejam? Você já percebeu como elas são muito mais importantes do que a tua intimidade, a tua busca da presença de Deus? Você tem buscado conhecer ao Senhor? Ou você tem aí feito os seus pedidos de oração, como você está fazendo agora aí nas redes sociais? E eu estimulei você a fazer isso, não tem problema algum? Mas quantas pessoas aí tem o hábito apenas de pedir oração, mas não se dedicam a orar? A buscar a presença? A viver esse verdadeiro Evangelho? Então, amado Deus, está através dessa palavra dizendo a você, olha, tem promessa para você, agora você precisa me conhecer. Deus hoje está falando ao teu coração e dizendo assim, minha filha, eu quero me apresentar a você, mas você não tem tempo para mim. Eu quero me revelar a você, eu quero te contar segredos. Olha Deus falando ao teu coração no dia de hoje, Deus está dizendo, eu quero te mostrar coisas ocultas, eu quero te dar visão espiritual e te fazer enxergar o que ninguém mais vê. Eu quero te revelar coisas belíssimas, preciosíssimas. Ei, eu quero te fazer uma mulher sábia, mas você precisa me conhecer. Escuta, não sou eu quem está falando com você no dia de hoje, é o próprio Deus. Aleluia. Quanto tempo você tem perdido? E hoje é dia de você decidir mudar. Hoje é dia de você dizer assim, Senhor, eu vou examinar melhor os meus passos. Eu não vou perder mais o meu tempo precioso. Eu, Clarice Atestes, estou com 38 anos. Quantos anos você tem? Você já parou para pensar que você, se você tiver mais de 35 anos, provavelmente você já viveu mais da metade da sua vida? O salmista, ele diz, os anos de um homem chegam a 70, 80, passando disso é canseiro e enfado. E depois ele diz também que a vida é como um sopro. A vida é um sopro. Um dia estaremos todos na eternidade com Jesus. E nesse tempo que ele nos permitiu viver aqui na terra, será que você tem se dedicado a agradar ao Senhor? A viver para Ele? O Espírito Santo te pergunta no dia de hoje. Porque a gente quer tanto no céu, a gente fala tanto no céu, a gente tem um medo da cebola de ir para o inferno. Não é verdade? Quando se fala no inferno, a gente diz, meu Deus, Deus me livre, eu que não quero viver minha eternidade no tormento, no lago de fogo, enxofre. Deus me livre sendo atormentado. E a gente fala tanto no céu, mas o que nós temos feito aqui na terra para agradar ao nosso Deus? Para dizermos assim um dia, eu amei esse Jesus lá na terra, eu continuarei amando na eternidade. Amado, amada do Senhor, Deus, mais uma vez Ele fala na manhã de hoje, e você precisa me conhecer melhor. Quando nós conhecemos mais a Deus, nós abandonamos o pecado, não por medo do inferno, mas por amor a Cristo. Nós rejeitamos a maldade, nós vencimos as batalhas desta vida, por amor a Cristo. E esse salmo aqui, ele diz, olha, essas promessas, elas são destinadas a quem habita no esconderijo do altíssimo. E no esconderijo do altíssimo, fala de um lugar seguro, secreto, que só você e Deus sabem. Fala de intimidade. Você tem usado os seus dias nessa terra para habitar no esconderijo do altíssimo? Ou você tem se escondido aí nos vícios? Você tem se escondido... E quando a gente fala nos vícios, eu não estou falando só de cigarro, de bebida, de pornografia, não. Eu estou falando de muitos outros vícios, como, por exemplo, o vício das telas. Hoje estamos vivendo uma pandemia aí de... Que doença miserável que está atacando as nossas crianças, que é esse vício que é pior do que cocaína, que é o vício das telas. E a gente fala das crianças e se esquece de nós mesmos, adultos, que somos extremamente viciados no nosso celular, nas telinhas. Eu assisti vídeo de crianças com abstinência, onde o pai tirou o celular e a criança ficou lá chorando e passando o dedinho assim na mão. É chocante. A criança passando o dedinho assim como se estivesse... querendo a droga. E a gente diz, ó, é uma criança. Mas a gente não consegue perceber como nós também. Estamos extremamente viciados e perdendo o nosso tempo precioso, quando deveríamos estar buscando a presença do Senhor. O Senhor é a cura dos nossos vícios, das nossas compulsões. E muitos que me ouvem na manhã do dia de hoje estão escondidos nos vícios. Aí Deus, Ele chama e Ele diz assim, venha para cá, venha se esconder no esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo que você precisa se libertar, se desembaraçar de muita coisa nessa terra? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor hoje está te dando força. O Senhor hoje está te despertando para uma guerra. Uma guerra contra as tuas compulsões. Uma guerra contra o teu vício. Uma guerra contra a procrastinação. Uma guerra contra a falta de senso de prioridade. Você precisa entender o que é mais importante. O que é mais importante para você? O que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Como você começou o seu dia hoje? O que foi que você fez? O que é que você considera de mais importante? Será que mais um dia vai passar e você não vai dedicar um tempo para estar acrescentando, crescendo espiritualmente? Cuidando da sua espiritualidade? Deus está cobrando a você no dia de hoje. Ele está dizendo, filha amada, você não vai vencer essa luta escondida. Escondida na comida, escondida nos vícios das telas, escondida no vício do álcool, da droga ou do cigarro. Escondida no meio das suas angústias. Você vai vencer essa guerra escondida. Você vai vencer essa guerra escondida no esconderijo do Altíssimo. Escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Deus está falando nessa manhã. Vai compartilhando essa live. Você que está chegando aqui, compartilha. Eu estou ao vivo no YouTube da Rádio Novas de Paz. Estou ao vivo no Facebook Clarissa Tesso. Também no canal do YouTube Clarissa Tesso. Eu peço a você que leve essa palavra para mais alguém. Eu já estou finalizando e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu não consegui nem sair aqui do início do Salmo. Mas foi essa a mensagem de Deus para o dia de hoje. As promessas são para quem conhece e se entregam e amam a Deus. Então você já entendeu que você não pode deixar as coisas do jeito que estão. Você já entendeu que você precisa de um tempo a sós com Deus diário. Você já entendeu que sem relacionamento você não vai sair do seu lugar. Você já entendeu que sem a presença de Deus, sem estar lá no esconderijo do Altíssimo você será atingido. Você será atingido pelos seus medos, pelos gigantes. Ah, quantos, quantos nessa manhã estão aprisionados pelo espírito de medo. Sabe por que você está com tanto medo? Sabe por que você está se desesperando? Você está com a mão na cabeça? Com medo do agora? Com medo do amanhã? Com medo do futuro? Porque você ainda não conhece o Deus que você serve. Como você deveria conhecer? Aí você me responde, ah Clarice, eu nasci na igreja. Eu também praticamente nasci na igreja com três anos. Meu pai, pastor Tess, aceitou Jesus. E eu confesso a você que todos os dias eu conheço a Deus mais um pouquinho. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo que eu preciso conhecê-lo mais. E quanto mais eu conheço, menos eu tenho medo das coisas dessa terra, dessa vida. E a Bíblia me ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E também que Deus não nos dê o espírito de medo. Em nome de Jesus eu quero repreender todo o medo sobre a tua vida no dia de hoje. Todo o medo. Todo o medo em nome de Jesus. O medo é um espírito que paira. E ele nos atormenta. Ele nos cega. Medo do agora, medo do futuro, medo do amanhã, medo das ameaças, medo das perseguições. Em nome de Jesus eu quero quebrar agora. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Porque você está decidindo hoje. Eu vou me esconder. E eu vou parar de perder tempo. Eu vou me esconder. No esconderijo do Altíssimo. E descansa, olha que coisa linda. E descansa a sombra do Onipotente. Aleluia. Eu acho tão lindo quando a Bíblia compara. Quando ela compara a proteção de Deus como a proteção de uma ave com seus filhotinhos. De uma galinha com seus pintinhos. Porque eu acho tão lindo. E eu gosto muito de observar a natureza. E é a coisa mais linda do mundo quando a gente vê os pintinhos correrem para debaixo das asas da galinha. Numa chuva. Diante de um perigo. De uma ameaça. Os pintinhos sabem onde é um lugar seguro. E nós não sabemos. Você não sabe. Sabe por quê? Porque você vai buscar refúgio em outros lugares. Você não corre para debaixo das asas do Senhor. Você vai buscar refúgio nas coisas dessa terra. Você corre para longe. Eu corro para longe. Aleluia. 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 Olha as promessas agora. Você já entendeu. Esse salmo é para quem se refugia. É para quem se esconde. É para quem conhece, se entregue e ama a Deus. Aí a palavra de Deus diz. Nós já vamos orar. Segura só um pouquinho. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Glória a Deus. 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 Porque ele te livrará. Ei. O inimigo prepara armadilhas para você. Laço do passarinheiro. Você sabe quando uma pessoa está lá tentando pegar passarinho? Ele prepara uma arapuca, né? Uma armadilha. Coloca uma comidinha para o passarinho lá comer. E o passarinho vai achar que é coisa boa, né? Porque, claro, ninguém faz uma armadilha sem nada. A armadilha a gente coloca ali o que? Uma coisa aparentemente boa. Mas que o fim é a morte. O fim é a prisão. Correntes. É embaraço. Aí o diabo faz isso. Prepara uma armadilha. Eita, quantas armadilhas o diabo está preparando aí para o teu casamento, viu? Deixa ele preparar. Se eu estou debaixo dessa palavra aqui, eu estou protegido contra as armadilhas. E tem uma coisa interessante, é que quem vai caçar os passarinhos não caça qualquer um, não. O pardalzinho vai lá, come e vai embora. Os passarinhos que não têm valor, que não cantam. O passarinho, ele está lá. Deixa comer, vai embora. Mas o passarinho que canta, o passarinho que é bonito, o passarinho que tem valor. Eita, esse sim é de interesse. O que incomoda o inferno, o que está a trabalho para Satanás. O que é inspiração nessa terra. O que é bênção para o Evangelho. Aí sim, é nesses que o diabo está interessado. Aleluia. E está lá a armadilha. Está preparada. Parece bonito. Parece interessante. Você olha assim e diz, é bom. A comida é boa. Mas a palavra de Deus me diz assim, olha, tem armadilha. Mas olha, eu te livro, eu te livro, eu te livro. O Senhor está dizendo nessa manhã, eu sou o livramento. Estamos protegidos contra as armadilhas. É o que me garante a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus me dá visão espiritual. Para que eu olhe a armadilha e já entenda. É arapuca. É cilada. Eu estou com fome, mas eu não vou lá. Eu não como dessa porcaria. Eu não quero ficar preso. Eu não vou lá chegar nem perto. Eita glória. E da peste perniciosa também é outra promessa. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos também protegidos contra os venenos, as doenças mortais. Isso fala aqui, quando se retrata a peste perniciosa, é outra promessa de Deus. Proteção. Cobritear com as suas penas. Continua falando sobre a proteção. E sobre as tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ou pavês e escudo. Como estiver aí na tradução da sua Bíblia. Refere-se a palavra de Deus, que é a nossa proteção. É um escudo que não deixa o mal chegar até a gente. Ei, você está ouvindo a palavra? Está ouvindo aqui o que Deus está falando com você? É por isso, amado, amada, que eu não posso sair de casa sem o meu escudo. Sem estar meditando na palavra de Deus. Sem deixar essa palavra entranhada de mim. Porque ela é a minha proteção contra o mal. Tudo que é negativo. A palavra, ela me blinda. Ela me protege. Versos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Ei, você não precisa ter medo nem de dia, nem de noite. E eu gosto sempre de lembrar, você não precisa ter medo de andar de avião. Você não precisa ter medo de cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia? Você não precisa ter medo. Porque se o Senhor tiver determinado aí o dia para você partir, você vai morrer no bloco cirúrgico, você vai partir lá, ou você vai partir dormindo na sua cama. Você está entendendo? Deixa eu repetir isso aqui para você, porque isso nos dá muita paz. Porque tem gente que está atribulado, vai dizer, ai meu Deus, eu não vou fazer essa cirurgia não, que eu vou morrer lá no bloco cirúrgico. Meu irmão, se for o dia que Jesus escreveu, dia, sua cirurgia hoje é dia 6 de julho, aí Jesus escreveu lá no céu. Aí você diz, eu vou dar uma driblada em Jesus, não vai, não vai, daqui a pouco você faz assim, vou ali dar um cochilo no meu sofá. Você fica lá mesmo. Você não acorda. Você está entendendo o que Deus está falando para você ter paz. Eu não vou fazer aquela viagem não, porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho, eu tive um mau pressentimento. Em nome de Jesus, viaja. Em nome de Jesus, vai fazer essa cirurgia para o teu bem. Você já viu que o médico é confiável? Você analisou? Você precisa fazer? Vai em nome de Jesus, vai tranquilo. Você está com medo de quê? Bala perdida? Você anda assustado? Ai meu Deus do céu, eu tenho medo. A epidemia, a Covid, meu Deus, matou muita gente, sim. Como muitas outras doenças que passaram por nossa terra de uma forma avassaladora, ceifaram muitas vidas. Mas nem por isso a gente deixou de viver, nem por isso a gente deixou de ir para a igreja. Nem por isso a gente deixou de abraçar quem a gente ama. Não temerais o espanto noturno. Isso fala sobre temer. Você não precisa andar assombrado. Deus está dizendo a você, filha, para de andar assombrada. Eu sou quem cuida de ti. Caiam mil ao teu lado. Caiam dez mil à tua direita. Tu, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Aleluia. Diga amém. Escreva aí amém se você estiver nas redes sociais. Se você estiver aí. Onde você estiver não está com acesso às redes sociais, mas diga amém. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Sabe o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Você é diferente. Pode acontecer a desgraça que for. Eu não serei atingido. Em nome de Jesus. Confie nessa palavra. Ah, o diabo fica doidinho com a tua ousadia e com a tua fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo esta palavra e você está estabelecendo aí, fortificando a tua fé. Eu sou protegido. Eu sou protegida. Bora pular aqui para a gente finalizar e orar. Meu Deus, 9 e 12. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Nenhum mal, a palavra de Deus aqui me garante. Nenhum mal prevalecerá. Deus, ele envia os seus anjos para nos proteger, para nos sustentar. Olha aí o povo de Deus dizendo amém, 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 amém. Aleluia. Você pode dizer comigo na manhã do dia de hoje? Nenhum mal me sucederá. Repete comigo em nome de Jesus, eu vou dizer mais coisas. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos, ele dará ordem ao meu respeito. Agora, dê um glória aí pra Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nenhum mal prevalecerá na minha vida. Deus, ele coloca os seus anjos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que eu teme e os livra.